Oi gente, vamos ver se vai vingar dessa vez, vamos descobrir. Eu quero testar esse formato meio vlog, então estou fazendo esse vídeo hoje no susto como sempre, mas até acho que estou bem referenciado, mas não é um vídeo para se aprofundar, um vídeo mais para deixar referências, para marcar a data mesmo, para a gente lembrar que a gente precisa olhar para esses levantes contra o sistema capitalista. Para começar falando, eu não vou falar muito sobre o levantes, sobre a organização, sobre, a gente vai chamar de revolução, não sei se dá para chamar, mas a gente vai chamar de revolução do Exército Sapatista, no México, em 94, que também faz aniversário hoje. É um tema que eu não tenho conhecimento sobre, eu não estudei sobre, eu nunca vi de forma mais aprofundada, mas que ainda assim, estou falando até aqui no início, justamente para marcar que também é parte do farol das revoltas populares anticapitalistas, tem que ser referência, a gente tem que olhar. Então, para começar, eu falo primeiro da mais antiga, eu falo primeiro da revolução haitiana, que na verdade o que faz aniversário hoje é a independência do Haiti, que foi uma consequência dessa revolução, o primeiro levante escravo, acho que é até errado falar que é o primeiro levante escravo, mas é o primeiro com grandes consequências para a colônia, para o colonizador, né, para a colônia e para o colonizador. Depois desses 13 anos de, quase 13 anos de conflito, né, que os haitianos foram liderados por São Roberto, por Jacques de Salim, por Alexandre de Pantillon e outros tantos, a gente teve esse triunfo no dia 1º de janeiro de 1804 com a independência do Haiti. Foi um baque para o regime colonial francês nas Américas, o Haiti era uma das colônias mais lucrativas da França, a ida de São Domingos era uma colônia muito lucrativa para a França. O capitalismo francês, a gente sabe como todo o capitalismo surgiu ganhando dinheiro em cima das chicotadas e dos corpos racializados, os negros sendo traficados de África para a América, o extermínio dos povos nativos da América, extermínio centenas de genocídios feitos pela Inglaterra e pela França majoritariamente, também pelos Estados Unidos e por outras nações europeias na Ásia. Então a gente sabe que eles sempre ganharam muito dinheiro com isso e no Haiti não era diferente. Extermínio dos povos nativos que lá viviam antes e depois uma grande população negra que foi traficada, sequestrada de África para o Haiti. A minha principal referência foi falar aqui hoje do Sano Marcos Queiroz. Um abraço, Marcos, se você assistir. Aquele texto maravilhoso dele para a Jacobin Brasil, chamado A Mais Universal das Revoluções, em que ele fala uma série de... Ele tem um estudo muito aprofundado sobre o Haiti e traz essa universalidade da luta haitiana. Enquanto a Revolução Francesa, que aconteceu uns anos antes, falhou em contemplar toda a humanidade, o grito de liberdade dos haitianos era universal. Traz uma ressignificação do signo negro, do que é ser negro. Ele fala, inclusive nesse texto, que o signo racial antes era utilizado para limitar e depois ele é tratado como universal de humanidade. Tanto que pessoas brancas e de outras raças que participaram do Levante também começaram a ser tratadas como negro, mas no Haiti ser negro era a norma, era o universal. O Haiti foi, e é até hoje, uma das principais diferenças de Levante de povos oprimidos no mundo. Ele impulsionou outros erros escravos nas Américas, ele foi patrocinador do Levante dos Criolos da América Espanhola, e ele mostrou, foi, é essencial para mostrar como o racismo é uma estrutura de dominação do capital central sobre as pequenas nações, referenciando o Clóvis Moura, né? E ele foi completamente avalado por essa ressurreição. Eu não tive a oportunidade de ler aquele livro clássico do Célia James, que é o Jacobino dos Negros, mas é um livro quase um ânimo sobre o assunto em português, né? Eu vou deixar ele aqui embaixo. E quem tiver mais referência, joga nos comentários, por favor. O Marcos Feroz é minha principal referência sobre o assunto aqui no Brasil, atualmente. E a gente sabe aí que até hoje o Haiti paga as consequências desse Levante para o mundo capitalista, que explorou o povo haitiano. Primeiro foi com a própria França, com uma dívida de independência, depois os Estados Unidos, com tudo que a gente sabe que os Estados Unidos fazem dentro das Américas, com as suas doutrinas de manutenção do imperialismo dentro do que eles chamam de seu quintal. Os Yankees ajudam e ajudaram o país a se manter dentro da pobreza. Inclusive o Brasil tem uma dívida histórica com o Haiti, pelo que fez como líder das forças da ONU. Abraço, presidente Lula. Na reconstrução do Haiti, pós uma série de catástrofes que aconteceram nesse século lá, que são consequências não só de catástrofes naturais, mas também da catástrofe que o imperialismo causou no Haiti após a Revolução Haitiana. Pensar o Haiti como centro e como referência é importantíssimo ainda, que não seja uma revolta marxista, até porque antes de Marx, inclusive. Mas por ser um Levante de um povo que era tão oprimido, ele conseguiu vencer. Então isso é uma referência pra gente. E ainda no Caribe, a gente não pode deixar de refalar aqui da Revolução Cubana. Foram anos de luta contra o Fugêncio Batista, quase seis anos de luta. O Fugêncio era um ditador basicamente um fantóstico dos Estados Unidos. Cuba era literalmente o quintal dos Estados Unidos na época. Os caras iam lá pra se divertir, roubar e, enfim, fazer o que mais de horrível o homem branco estadunidense pode fazer. E com um povo racializável e latino, né? As políticas dos Estados Unidos com Cuba sempre foram muito entrelaçadas. E aí, acho que pra entender melhor esse background, eu recomendo este livro, que foi uma das melhores coisas que eu fiz no passado, fui comprá-lo. A Revolução Cubana, do Luiz Fernando Daierne. Foi lançado naquela coleção famosa da Unesp, da editora Unesp, Revolução do Século XX. Porque nele o autor faz uma boa apresentação dessa relação, inclusive com dados oficiais da época, entre essas relações dos Estados Unidos e Cuba, também dá um background da independência de Cuba em relação à Espanha, como os dois países se desconectaram. E, enfim, no dia 1º de janeiro de 1979, o momento 26 de julho, e seus aliados conseguiram tomar a Havana, venceram as forças de Fugêncio Batista e desfilaram pelas joias de Havana vitoriosos, com a população cubana mobilizada em torno dos ideais da guerra de Sem-Fuegos, de Vilma Espinho, de Sérgio Sánchez, de Aida Márcia, de Tchê e de Fidel, que era o principal poeta da Revolução. Era um dos principais líderes. Acho que não é um absurdo dizer que é o principal líder latino-americano da história moderna, após Revolução latiana, obviamente. É impensável para mim não olhar para Cuba como referência. Não como uma luta a ser copiada. A gente não tem que copiar e subir as serras do mar e tentar invadir o Rio de Janeiro depois. Mas como referência. Aqueles caras foram lá e, depois de tanta luta e, com tanta dificuldade, eles conseguiram vencer e instalar um processo revolucionário que se mantém, até hoje, 62 anos depois, com o socialismo cubano, com características nacionais. Mas a gente não precisa copiá-las. Eu fidelmente falava que as revoluções do futuro serão com outras táticas que não mais a Bolshevik ou a nossa porque elas pertenceram a um mundo diferente. A gente tem que olhar para eles, mas a gente não precisa copiá-las. O socialismo cubano tirou Cuba da posição de simples produtor de açúcar para o mundo e colocou uma potência científica dentro das limitações que tem, como uma potência educacional, como uma potência cultural. E como um país que, como todo mundo sabe, só três coisas funcionam em Cuba. Saúde, segurança e educação. E vivem numa democracia, por mais que as pessoas insistam em negar isso, mas o sistema de governo de Cuba é muito mais democrático do que o brasileiro. Eu vou terminar com duas frases que eu acho muito legais. Eu vou comentar no texto do Marcos sobre a Revolução Haitiana. Foi uma frase que ficou famosa dentro do contexto da Revolução Haitiana, que é escutem a voz da liberdade que fala nos corações de todos nós. E a outra é uma que foi eternizada dentro da mitologia da Revolução Cubana. Teoricamente, Fidel teria dito que a gente não vai deixar o inimigo escapar. Então, exatamente. Essas duas frases têm que ser a nossa mentalidade para esses anos que vem aí. A gente tem que fazer para o mundo um Haiti, como Cuba, de certa forma, fez. Libertar, nos libertarmos e libertar aos outros. Porque o apagamento das revoluções que libertam povos afirmidos, como foi a Revolução Haitiana, como é a Revolução Cubana, é uma amostra que eles têm muito medo da gente. Então, a gente se organizando, a gente lendo muito teoria revolucionária, aprendendo e entendendo de todas as referências possíveis de Mau Zedong, a Fidel Castro, de Rosa Luxemburgo, a Lenin, Mark Sengel, Sankara, Milgar Cabral, Samura Machel e todo mundo mais que tiver, Clóvis Moura, Jacob Gorender e quem mais for referência para vocês, a gente vai conseguir destruir esse sistema de merda e vai conseguir salvar a terra e salvar a humanidade. Então, acho que é isso. Beijo. Queria falar, falei, entendeu? Vasco. E é isso, vou deixar referências aqui embaixo e um beijo. Qualquer dia eu volto.